Como vocês conseguem separar tipo a novela da vida real? É difícil. É difícil ou vocês já estão acostumados? Eu acho que eu tô me acostumando. Mas eu sou meio ruim nisso. Você sempre erra, mesmo quando dá certo, hein? Que ideia foi essa de trancar a gente aqui? É, dessa vez eu vou ter que concordar contigo, viu? Eu mereço, vai. Pode me bater. Se eu tivesse forças, eu te espancava mesmo. Se eu tivesse forças, eu te amo. Se eu tivesse forças, eu te amo. Todo mundo tute. Todo mundo tute. Sabe por que a minha cara tá assim? Sabe por que a minha cara tá assim? Porque eu prendi ela no elevador. Porque eu prendi ela no elevador. Me dá um beijinho. Me dá um beijinho. Cadê o beijinho? Rafa, qual música você cantaria pra conquistar a Bela fora da amarelação? É uma música que eu compus na tua live. E esse meu abraço também é um pedido de desculpas. É, né? Você me chamou de pamonha por um barco todo o quê? Ah, Karina, não é tão mal assim, vai. Muita gente aqui gosta de pamonha, você viu? E você também. E você também é um pedido de desculpas. 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 E aí, ele beijou. Mentira. E aí, ele beijou. 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 E aí, ele beijou.